Em suma, o governador explica que as mesmas medidas vigentes foram prorrogadas. Escolas particulares vão poder funcionar de forma híbrida. Escolas públicas continuam com aulas remotas. O serviço público estadual também vai continuar suspenso por mais uma semana. Ressalvados os serviços essenciais. No caso de shows e eventos, todos continuam suspensos. Já os bares e restaurantes funcionam com 50% da capacidade. No caso das igrejas, somente com 25% da capacidade. O governo já distribuiu mais de 2 milhões de máscaras em todo o Estado. As medidas vigentes nesta semana estão sendo prorrogadas até o final da próxima. Para que a gente possa verificar. Consideramos que não é o momento de tornar mais rígidos. Também não é o momento de flexibilizações adicionais. Temos ainda uma dúvida, um tema, que vamos ter que decidir nos próximos dias, relativa à questão das igrejas. Por enquanto está valendo o decreto dos 25%, que foi isso que nós recebemos do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino lembrou ainda dos prazos para as inscrições nos quatro editais oferecidos pelo governo. Auxílio combustível, auxílios para profissionais do turismo, auxílio para os profissionais de eventos e também o Vale Gás. E o Vale Gás, pessoal, não é preciso solicitar inscrição. A Secretaria de Desenvolvimento Social, conduzida pelo secretário Márcio Ronaiza, vai transmitir em breve as informações. Nós estamos reunindo com as empresas que fornecem gás, para que elas vejam conosco a logística. E a seleção vai ser feita segundo o Cade Único. O Cade Único é o cadastro de beneficiários de programas sociais. Por exemplo, Bolsa Família. É por aí que nós vamos selecionar o primeiro conjunto de beneficiários. Não é preciso fazer inscrição, também não é sorteio. É de acordo com a renda informada nesse cadastro. Flávio Dino também falou sobre o programa Comida na Mesa, lançado recentemente, com aporte de R$ 180 milhões. 55 restaurantes já existem no Estado, segundo ele. O governador também falou que, nesta segunda-feira, vai lançar o programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. Nós temos também um programa de apoio aos empreendedores, ao empreendedorismo, empreendedores individuais e micro e pequenos empresários. São R$ 5 milhões que vão ser utilizados para projetos de desenvolvimento local, para apoiar nesses municípios o empreendedorismo, com capacitação, formação, orientação técnica, para que também esse segmento possa resistir a esta terrível crise nacional que se abateu por sobre o nosso país. O governador finalizou a coletiva informando que a vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira, dia 12, e segue até o dia 12 de junho, em três etapas. A primeira etapa é destinada a crianças de seis meses a seis anos, gestantes, puérperas, indígenas e profissionais de saúde. Ele afirma que é importante respeitar o intervalo de 14 dias entre as vacinas, da covid-19 e da gripe influenza. E uma observação muito, muito importante. É fundamental respeitar isso que está escrito aqui. Um intervalo de 14 dias entre vacina contra a gripe e a vacina contra a covid. Não misturem vacina. E guardem esse espaço de 14 dias.